Oferecimento Fino Tractos, moda masculina, feminina e fitness, a marca que veste os artistas. Um caso nada comum surpreendeu toda a população de Santa Maria da Vitória e toda a região onde a mãe foi acusada de tentar vender o próprio filho. O Exclusivo TV veio aqui até a 26ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria da Vitória para esclarecer mais sobre o caso. Santa Maria da Vitória teve um acontecimento que repercutiu a nível nacional e nós do Exclusivo TV estamos aqui para esclarecer o caso com o doutor Leivson, ele que é o delegado responsável, e doutor Alexandre que é o coordenador da 26ª Corpinho. Um caso nada comum aqui na região, não é isso doutor? Claro, claro, foi um caso que repercutiu nacionalmente, mas não é um caso comum na nossa região. Nós nunca tivemos uma ocorrência nesse nível de tráfico de pessoas internacional e nem mesmo nacional. Mas a atenção foi dada como a qualquer outra ocorrência. Doutor Leivson entrou, foi presidente do inquérito, está sendo presidente do inquérito. E como repercutiu esse caso, a gente está dando todo o acompanhamento de pessoal, de viatura, de assistência em outras coordenadorias, assim como nós fizemos ontem para buscar o suspeito a 300 quilômetros da cidade. Como é que todo esse caso chegou até vocês? Na verdade, na sexta-feira, dia 11, uma investigadora nossa tomou conhecimento que uma criança estava abandonada na rodoviária e de imediato se dirigiu para lá e acionou o Conselho Tutelar e Assistência Social. E foi trazida essa criança para a delegacia e tentado contato com a mãe da criança. Por várias vezes tentamos contato o telefone com ela, mas ela não atendeu. Por volta das 17 horas e 30, ela retornou e disse que tinha sido sequestrada por dois homens e estava na cidade de Bom Jesus da Lapa. Imediatamente, nós entramos em contato com a delegacia de Bom Jesus da Lapa e os investigadores foram até a rodoviária e apanharam. E entregaram para nós ali já no distrito de Porto Novo. Trazendo para cá, ela sustentou a aversão que tinha sido sequestrada, mas indagada o que tinham levado, se tinham exigido resgate, ela negou. E entrevistando ela com mais vigor, ela confessou que ia deixar essa criança na rodoviária pela quantia de 5 mil reais e ia entregar a um civaldo. Fizemos o flagrante pelo crime de tráfico de pessoas, o menor confirmou que estavam indo para o Japão e imediato nós identificamos o civaldo e pedimos a prisão dele ao juiz plantonista. Na segunda-feira à tarde, nós fomos até Botuporã, trouxemos o civaldo para cá e o interrogamos. Na verdade, a prisão dele foi feita para auxiliar nas investigações. Nós estamos ainda montando esse quebra-cabeça e não podemos ainda afirmar com certeza se essas informações são verídicas. Muitas informações foram passadas pela imprensa e, dentre elas, que o filho seria fruto de um possível estupro que a mãe teria sofrido. Essa confirmação procede? Não. Muita coisa foi falada, porque o caso tomou repercussão de nível nacional, mas algumas informações que são veiculadas não são verdadeiras. Não temos a confirmação que o filho é fruto de estupro, entre outras informações que foram ditas pela imprensa. E onde se encontra a mãe e o civaldo? A mãe e o civaldo encontram-se aqui custodiados na cadeia pública local, à disposição do juízo. A criança foi entregue ao conselho tutelar local, quis se deslocar até Botuporã e entregou ao conselho tutelar de lá. É possível afirmar que já havia, em outra situação, algum caso de envolvimento dessa mãe, desse civaldo, com tráfico de pessoas? Ou foi a primeira vez? Não. Justamente esse é o X da questão, o X da investigação, estamos verificando, mas não temos ainda a confirmação real de toda essa situação. E onde a polícia pretende chegar no final dessa investigação? Justamente. A polícia busca saber para onde essa criança ia, quem iria buscá-la, se realmente existia essa pessoa, e a motivação que fez a mãe abandonar o menino. E aparentemente, como é que seria essa relação da mãe com a criança? Aparentemente, é uma relação conturbada, embora o menor apresente preocupação porque a mãe está detida, mas a mãe falou com as próprias palavras que não gostava do menino e que ele lhe dava muito trabalho. Ele tem problema de déficit de atenção e isso, segundo as palavras dela, causa transtorno para ela. E qual o prazo que o senhor poderia falar que vocês têm para finalizar o inquérito? O Código de Processo Penal diz, no seu artigo 10, que inquéritos policiais de investigados presos, o prazo para a conclusão são de 10 dias. Portanto, nós temos até o dia 21 para concluir esse inquérito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal.